Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos conhecer os 30 maiores jogadores da história da Champions League na era moderna, e se liga, porque só tem lendas nessa lista. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, e ative as notificações. Jean-Louis de Buffon, o trigésimo maior jogador na história da era moderna da Champions. 132 jogos em 17 participações de UEFA Champions League para um dos maiores goleiros da história do futebol. Jean-Louis de Buffon chegou perto de conquistar a Orelhuda, esteve em três finais, mas perdeu, sendo assim considerado por muitos o maior jogador que nunca conquistou a Orelhuda. Alessandro Del Piero, o vigésimo nono maior jogador na história da era moderna. Lenda da Juventus, uma figurinha carimbada na UEFA Champions League durante uma década. O Meia se tornou referência do futebol italiano, chegou a quatro finais e foi fundamental na conquista do único título da Juventus de Turim na era moderna da competição, em 1995-96. Ronaldinho, o vigésimo oitavo maior jogador na história da era moderna. A magia e o encanto pelo futebol. Um jogador com qualidades únicas, Ronaldinho foi crucial no título que é uma virada para a história do Barcelona, o primeiro na era moderna, em 2005-2006. Thomas Miller, o vigésimo sétimo maior jogador na história da Champions. Subestimado por não ser tão plástico como muitos idealizam, Thomas Miller é sinônimo de Bayern de Munique, clube presente em todos os mata-matas desde a temporada de estreia do jogador, que é bicampeão da Champions e atualmente o oitavo maior artilheiro da história da competição com 53 gols. Andrea Pirlo, o vigésimo sexto maior jogador na história da era moderna. Técnica, classe, talento e gols de falta, um breve resumo de Pirlo. São duas orelhudas em quatro finais de Champions, três na era de ouro do Milan e uma já em fim de carreira com a Juventus. Toda sendo uma espécie de guia no meio campo. Thierry Henry, o vigésimo quinto maior jogador na história da era moderna da Champions. O francês jogou muita bola com a camisa do Arsenal, mas foi campeão europeu mesmo com o Barcelona. Habilidade e faro de gol como poucos de sua geração, ele garantiu presença na nossa lista. Sérgio Busquets, o vigésimo quarto maior jogador na história da Champions. Qualidade, organização, talento, tudo isso sem fazer alarde. Sérgio Busquets fez história com a camisa do Barcelona e encantou o planeta em uma era em que ele se tornou um dos melhores meias do futebol mundial. Tricampeão da competição, uma lenda na história colher. Steven Gerrard, o vigésimo terceiro maior jogador na história da era moderna da Champions. A história de um jogador que se confunde com a do clube. Gerrard representou o Liverpool e a Inglaterra, na maior competição de clubes do mundo como poucos. Foi figura fundamental na maior final de todos os tempos. O milagre de Istambul, em 2005. Manuel Neuer, o vigésimo segundo maior jogador na história da Champions League. O goleiro que para muitos revolucionou a posição. Manuel Neuer nos brindou com defesas espetaculares, jogadas em que parecia líbero, e claro, duas taças com o Bayern de Munique. Gerrard Piquet, o vigésimo primeiro maior jogador na história da era moderna da Champions. Mais uma lenda culé, Piquet tem quatro orelhudas e apareceu para o planeta do futebol sob a batuta de Guardiola. De quebra, é o defensor com mais gols na história da Champions, com 16 bolas na rede. Gareth Bale, o vigésimo maior jogador na história da Champions. Cinco orelhudas na carreira, três gols e uma assistência nas quatro finais que esteve em campo. Apesar do aparente desinteresse na reta final da carreira, Bale aparecia nos momentos decisivos. Peça importante no Real Madrid campeão em quatro dos dez títulos possíveis de Champions na década de 2010. Kaká, o décimo nono maior jogador na história da era moderna da Champions. Lenda do Milan e o protagonista no título de 2006-2007, sendo o artilheiro da competição. Por cinco temporadas Kaká foi intocável em um time vencedor, já havia conquistado a Champions. Iker Casillas, o décimo oitavo maior jogador da história da era moderna da Champions. O jogador com mais participações e o segundo com mais partidas de Champions League na história. Três vezes levantou a orelhuda. Aos 19 anos, Casillas já era o goleiro titular na final da Champions, sendo assim o mais jovem goleiro a jogar a final da competição. Roberto Carlos, o décimo sétimo maior jogador da história da Champions League. Mais um ídolo merengue na lista. Sempre consistente, Roberto Carlos foi três vezes campeão da Champions, reinou tranquilamente na lateral esquerda do Real Madrid, além de ser eleito como um dos melhores laterais da história do futebol. Samuel Eto'o, o décimo sexto maior jogador da história da era moderna da Champions. Quatro títulos de Champions por três equipes diferentes é um feito para poucos. Em 2005 e 2006, Samuel Eto'o foi eleito o melhor atacante pela UEFA e figurou na disputa de melhor do mundo. E se alguém achar que isso é efeito Barcelona, a temporada de 2009 e 2010 com a Inter de Milão é a resposta do Camaronês. Robert Lewandowski, o décimo quinto maior jogador da história da Champions. Um dos melhores centroavantes do século XXI, Lewandowski foi campeão em 2019 e 2020. Terceiro maior artilheiro da competição com 91 gols, além de vencer a chuteira de ouro da UEFA e alcançar o prêmio de melhor do mundo. Tony Kroos, o décimo quarto maior jogador da história da era moderna da Champions. Cinco orelhudas na galeria, primeiro por Bayern e depois Real Madrid. Fundamental em todas as conquistas, Tony Kroos é o nono com mais partidas na história da Champions, um maestro no meio-campo que formou um dominante trio ao lado de Casemiro e Modric. Zinedine Zidane, o décimo terceiro maior jogador da história da era moderna da Champions League. Um craque na essência da palavra, Zidane caiu apenas uma vez na fase de grupos. Com três finais e um título de Champions, o francês impressionava pelo controle de bola e foi referência de futebol. Clarence Seedorf, o décimo segundo maior jogador da história da Champions League. Até o início da década de 2010, Seedorf era o maior campeão da Champions. Com cinco orelhudas no currículo do único jogador na história a ser campeão da competição por três equipes diferentes, Ajax, Real Madrid e Milan. Marcelo, o décimo primeiro maior jogador da história da era moderna da Champions. Classe define bem o Marcelo. É mais um ídolo do Real Madrid a aparecer na lista. São cinco títulos, sendo titular absoluto em três deles e o capitão que levantou o troféu em 2021-2022. Raul, o décimo maior jogador da história da Champions. O quinto maior artilheiro da Champions com 71 gols e atualmente sexto com mais partidas 142 jogos. Raul Gonzalez abre o nosso top 10. São três orelhudas para o atacante espanhol, uma lenda do Real Madrid. Casemiro, o nono maior jogador da história da Champions League. Com eficiência na marcação e ótima saída de bola, Casemiro se tornou soberano na volância do Real Madrid. Fundamental em quatro dos cinco títulos que conquistou e se alçou como candidato a melhor do mundo na posição. Ao lado de Marcelo, é o brasileiro com mais orelhudas. Luka Modric, o oitavo maior jogador da história da era moderna da Champions League. Cinco vezes campeão da Champions, para além dos já conhecidos belos passes e lançamentos, Modric dá o ritmo ao meio do Real Madrid e foi peça fundamental nos últimos cinco títulos merengues. Paolo Maldini, o sétimo maior jogador da história da era moderna da Champions. Lenda e símbolo de um dos clubes mais vencedores da competição, o Milan. Na era moderna, são seis finais e três títulos conquistados para Maldini, um dos maiores zagueiros da história. Xavi, o sexto maior jogador da história da Champions League. Considerado por muitos um dos melhores meias da história, Xavi Hernandes foi um dos pilares no Barcelona histórico de Guardiola. E é o quinto jogador com mais partidas de Champions. Karim Benzema, o quinto maior jogador da história da Champions. Mais uma lenda do Real Madrid na lista, Benzema é simplesmente o jogador francês com mais gols na história do futebol. Parte deles na Champions, onde é o quarto maior artilheiro, além de quinto com mais partidas na história da competição. Andrés Imiesta, o quarto maior jogador da história da era moderna da Champions League. Ídolo Coulé, durante uma década foi absoluto no meio-campo do Barcelona, seis vezes compareceu no time do ano da UEFA, foi eleito o melhor em campo na final de 2014-2015, além de decisivo em diferentes momentos com gols de classificação e assistências em finais de Champions. Sérgio Ramos, o terceiro maior jogador da história da Champions. Quatro orelhudas e o terceiro defensor com mais gols na Champions, autor de gol decisivo na ala décima do Real Madrid. Sérgio Ramos foi referência durante a década de 2010, se alçando ao posto de um dos melhores da história como zagueiro. Lionel Messi, o segundo maior jogador da história da era moderna da Champions League. O segundo maior artilheiro e assistente da competição, Messi foi por mais de uma década o pilar do Barcelona, sendo o protagonista em três dos quatro títulos que conquistou. Com um impacto imensurável no jogo, o argentino nos faz sempre esperar algo de diferente. O maior jogador da história da era moderna da Champions League. Não poderia ser diferente. Cristiano Ronaldo é o nome dele. Cinco orelhudas na galeria e sendo o protagonista, beleza? O maior artilheiro com 141 gols, o maior garçom com 42 assistências, com mais partidas 187 jogos, o jogador que mais fez gol em uma única temporada, 17, ufa. Como muitos esperavam, a besta enjaulada é o primeiro. E motivos não faltam para justificar CR7 na primeira colocação. E aí, torcedor, curtiu a lista? Concorda com todas as posições? Faltou alguém? Deixe para a gente nos comentários!